Tava dormindo e sonhando, viu uma voz me chamar Tava dormindo e sonhando, viu uma voz me chamar Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Tava dormindo e sonhando, viu uma voz me chamar Tava dormindo e sonhando, viu uma voz me chamar Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Levanta, pega teu berrante, que a boiada vem chegando Quando eu tirei meu chapéu, viu, disse eu também vou Vou ajudar meu papai, mas controlar dominador Vou ajudar meu papai, mas controlar dominador Se eu faço o meu bombar, é porque o povo quer bem Se eu faço o meu bombar, se eu faço o meu bombar, é porque o povo quer bem Repente estará a cidade do interior de Orem Repente estará a cidade do interior de Orem Se eu faço o meu bombar, se eu faço o meu bombar, é porque o povo quer bem Se eu faço o meu bombar, se eu faço o meu bombar, é porque o povo quer bem